Oi gente, boa noite, olha, já tá com mais de 5 dias hoje sem água aqui do Saia, olha, ó a torneira aqui, ó, viu? Mas eu espero que neste mês de fevereiro o papelzinho não tenha pra pagar não, ó, que não tem, tô com a mesa vazia, tudo suja, e por que não tem? Porque a chuva ainda não escorreu água na grota ainda, olha, a gente vai ficar sem água, eu espero que o céu tenha responsabilidade, não remandar mais papel no próximo mês não, porque só papel pra gente pagar sem ter água é muito chato, o que é que tá acontecendo? A gente manda mensagem pra lá, ninguém responde, ninguém dá o rio de mercador, olha aqui, a torneira, sim, eu fico esperando, feito o best, esperando pra gente chegar água e não chega, isso é falta de vergonha do site Sobral, né? Então vamos botar, vamos trabalhar, se quer receber dinheiro, pois então vamos trabalhar direito, né? Dar os clientes, porque ninguém tá cagando dinheiro pra poder tá dando do bom e do melhor pra eles, pagando os olhos da cara, se não tem água não, tá? Que a torneira, tô ligada aqui, vai fazer uns poucos dias que não tem água, a gente morrendo de calor aqui porque não tem água pra tomar, pra tomar um ruim pra larrar uma vazia, isso é uma vergonha do site Sobral, e eu agradeço, boa noite.